Bom dia pessoal do canal 100% Roça Estamos aqui hoje em uma área de plantio de alface em torno de 1500 metros quadrados e eu estou passando para vocês como deve ser feito o plantio de um modo geral, básico de uma data após dia 15, dia 20 de fevereiro que é onde o ciclo da alface já aumenta devido a menor luminosidade as horas de luz do dia diminuem e a gente tem um aumento do ciclo da alface nessa área aqui foi usado aproximadamente 25 kg de super simples vai dar em torno de 3 gramas por metro quadrado de fósforo foi usado 15 kg de ureia aproximadamente 3 gramas, 4 gramas por metro quadrado aproximado por metro quadrado de ureia porque essa ureia no plantio essa ureia no plantio é para poder dar tempo dela se tornar disponível para a planta na hora que a planta mais precisa dela do nitrogênio que é em torno de uns 10, 12 dias aproximado após o plantio então aquela carga de nitrogênio como a gente já está em uma data que não chove muito mais aqui na região então a gente já põe ela aqui no plantio ela não vai ser perdida, não vai ser lixiviada aqui logo eu já vou entrar com o tobato aqui incorporando ela para não ter risco dela se volatilizar foi usado também 10 kg de 25, 20 kg em torno de 65 gramas desse adubo por metro quadrado e um esterco de galinha em torno de 3 sacos usei aqui para essa área aí essa é a adubação de plantio para adubação de cobertura depois eu entro na primeira semana, 7 dias em torno de uns 10 kg, 18, 00, 36, eu não uso outro quando eu uso essa base aqui de adubação no plantio e toda semana eu revezo durante 3 semanas então seria 7, 14, 21 dias sendo que na última eu forço a adubação um pouco mais coloco um pouco mais, coloco em torno de 15 kg aqui nessa área aqui você tem que tomar muito cuidado porque a alface americana já começa a querer fechar a linha para não estar queimando a planta e vai girar mais ou menos a colheita em torno dos 40, 45 dias às vezes até o início da colheita porque as alfaces estão prontas para ser colhidas um abraço até o próximo vídeo